Campeões da Bola É comigo mesmo e a maior audiência do rádio esportivo em todo o interior do estado de São Paulo Muito bem, em campo o time da Ferroviária, em campo o time do Novo Horizontino Ferroviária com seu uniforme internacional, camisas gerenás, calções brancos e meias gerenás O time do Novo Horizontino usa também o seu uniforme tradicional Aquele uniforme com listras horizontais em preto e branco, calções pretos na cor preta e as meias amarelas É a cor do tigre de Novo Horizonte, arbitragem hoje de calção preto E camisas no azul claro, que lembra a camisa da Águia, aquele azul bem clarinho E a torcida grita af, 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 vamos ouvir a torcida A torcida grita af, 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 pra essa e a colchões, a grande loja de colchões de Araraquara e São Carlos Vem aí, ponto de vista de Zequinha Belisário, ponto de vista da Marina, nossa convidada no futebol da cultura Daqui a pouquinho tem também o Hino Nacional do Brasil, equipes vão se perfilando Um abraço e boa noite Zequinha, boa noite Marina no futebol da cultura Boa noite novamente Zé Roberto, boa noite a você ouvinte da cultura Espetáculo pronto, uma torcida que pelo jeito vai lotar a Arena da Fonte Vai ser o maior público da série A2, sem dúvida nenhuma E a gente espera que a Fevera possa fazer um grande futebol pra alegrar E tá aí o Milton Mendes, como eu sempre disse, é um carismático Além de carismático, é um grande treinador, dando força pra essa equipe Boa noite Zé, boa noite a todos os ouvintes Mais uma vez, uma grande noite, com um grande público Ferroviária tentando fazer o seu dever de casa E tentando sair com seus 37 pontos na tabela Com um pé na classificação pra elite do campeonato paulista do futebol Muito bem, acordes do Hino Nacional Depois ainda quero ouvir mais um pouquinho o Zequinha e também a Marina Hino Nacional do Brasil O que é isso? O que é isso? O que é isso? A cortes do Hino Nacional do Brasil Jogadores se compõem O Carlos Zequinha, o Berizário, o Horizontino Vem desfalcado, mas é sempre Um time perigoso, né? Vai ser difícil Pra ferroviar Vai ser, Zé Roberto O Horizontino é um time que vem Apesar dos desfaltos, é um time que vem brigando Também pra conseguir a vaga elite Do Campeonato Paulista É um time que deve jogar com cautela Diante da equipe da Ferroviária Todo mundo sabe que a Ferroviária é aqui dentro É um time perigoso, sabe jogar muito bem E o técnico Milton Mendes coloca esse time Totalmente ofensivo Quando joga aqui dentro da arena Então o Horizontino deve se precaver, deve jogar cauteloso Esperar qual vai ser a atitude tomada Pela equipe da Ferroviária Mas eu acredito que o Milton montou essa equipe Já sabendo das dificuldades Já sabendo que a equipe do Novo Horizontino Vem brigando por uma vaga E não vai dar chance pra essa equipe do Novo Horizontino Eu espero que a torcida Esse enorme público Que já está nas dependências da arena E que estão lá fora ainda pra entrar A gente espera que saia daqui contente Muito bem, Marina E esse jogo, qual a ótica Da nossa convidada pra Ferroviária e Novo Horizontino? A ótica é simples, é ganhar Ganhando, fazendo o dever de casa A Ferroviária está praticamente classificada Matematicamente classificada Essa é a grande verdade Não verdadeiramente classificada Uma vez que a Ferroviária tem que ganhar dentro de casa O Novo Horizontino é sim Um adversário direto pra conseguir as quatro vagas Pra subir do Campeonato Paulista Está em terceiro colocado Vem de uma ótima vitória Contra o Guarani de 1x0 A quem de ter perdido Um dos preciosos poderes do Novo Horizontino Que é justamente o goleiro O Veloso foi desfoque Está sendo desfoque do Novo Horizontino Porque ontem acabou se machucando E hoje é desfoque da equipe Um grande desfoque na verdade E Ferroviária vem com 100% Se apresentar o mesmo futebol Que apresentou semana passada Na terça-feira passada Contra o Santo André Dificilmente o Horizontino Conseguirá respirar dentro de campo hoje Muito bem Análise do Jaquinha Belisário Ponto de vista da Marina Convidada especial dos campeões da bola Abarço ao doutor Márcio Singiló Que diz que está aqui, hein Viria hoje de São José do Rio Preto Pra abraçar os seus familiares Especialmente a sua mãe Mas que viria ao estádio Pra assistir ao vivo e em cores aqui Ferroviária e Novo Horizontino Primeiro tempo Time do Novo Horizontino Amiga à direita O goleiro Tom Fica no gol à frente dos portões principais Da Arena da Fonte A minha esquerda está Rodolfo Excelente goleiro da Ferroviária Lá no gol do fundo à frente Da torcida do Novo Horizontino Vieram aí Dezenas e dezenas de torcedores do Tigre De Novo Horizonte Pra incentivar a equipe deste jogo Contra a Ferroviária Com tapete início do jogo Pertencendo ao Novo Horizontino Recuo ali avançada na Ferroviária Renovo aqui Os cumprimentos da equipe esportiva Dos campeões da bola Os nossos amigos Da Rádio Luzes Da Rivalda de Santa Mara Maradão Oeste Sendo obedecido aqui agora Marcos Chiochini Você pode explicar melhor Um minuto de silêncio Diante Da homenagem Póstuma Prestada ao genitor Ao pai Do nosso grande amigo Lachicha Secretário Municipal de Obras De Araraquá Belmiro Rosado Que faleceu esta semana Apita o árbitro A bola está de novo Rolando No Futebol da Cultura Vai, vai, vai Primeiro time Perroviária E neste segundo Eu me tocou A partir de agora No Futebol da Cultura De Araraquara Você sabe Torcedor do Brasil É só na bola Que vale É comigo mesmo E a maior audiência Do rádio esportivo Em todo o interior Do estado de São Paulo Tudo isso e muito mais Aqui na Cultura De Araraquara Rádio dos campeões Da bola Os campeões Da bola Repito no primeiro O time da Ferroviária Chuta contra o gol de entrada A bola com o Roberto O Roberto faz o passe Danilo Sacramento É quem domina Enfia a bola lateralmente Para o Roberto Devolve a bola Para o Danilo Sacramento Tenta sair o primeiro ataque Do time da Ferroviária Comecinho de jogo Aqui na Arena Grande público E a torcida Continua chegando Tem muita gente fora Muita gente ainda Passando pela revista Passando aí Pelas catracas Se é que existem catracas ainda Para adentrar Ao estádio da Arena Da Fonte Para incentivar O time da Ferroviária Comecinho de jogo Ferroviária busca a vitória Para dar um passo Praticamente decisivo Em relação ao acesso Desce para o ataque O time da Ferroviária Para a jogada Lançada para Danilo Trabalou com o Roberto Tudo isso pela ponta esquerda Lá vem o lateral Da Ferroviária Está numa grande fase Toca na bola A bola ficou travada Ainda assim Chegou para Renato Javier A bola sobrou um pouco Mais atrás Milton Júnior vem Mais o passe Recua a bala para Patrick Lá vem o garoto Das categorias de base Meteu no costado Na zaga Atenção Não deu Não deu a bala para o Fio Bola levantada Pelo Patrick Passou pelo interior Da grande área Até que o Fio Tentou sair Para a quinta marcha Não deu E a bola saiu Pela linha de fundo É tiro de meta Que o goleiro Tom Vai cobrar pelo novo horizontino Quem tem o Libert Tem mais Mais proteção Cobertura em todo O território nacional Para urgência E emergência Quem tem o Libert Tem mais Você que é aposentado Tem muito mais vantagens No crédito pessoal Consignado da Morada Serve Em Fina Max Morada serve Em Fina Max São Pedro Pesquina Com a José Bonifácio Falou Tufi Toda a equipe da Morada Serve em Fina Max Um forte abraço Dos campeões da bola Comecinho de jogo Aqui na Arena da Fonte Ferroviária E Novo Horizontino Ferroviária E Novo Horizontino Vem a Ferroviária Pela esquerda Tentativa de passagem Do jogador Lá vem Tiago Adam Fintou primeiro Fintou segundo Invadiu a grande área Vai cruzar Cruzou Afasta a zaga Zagueirão Jogou pra trás Veio o primeiro Marcelo Bispo E depois o Marcelinho Vinha voltando E jogou a bola pra fora Leva a torcida Loucura Leva a torcida Loucura Aqui na Arena Escanteio O Barote Vira Ferroviária Cobrá Ajeita a bola No quarto de circunferência Danilo Sacramento Zero a zero Clacar da Nel Viu Tinta Zaroja do pintor Ele rola A bola pra Nandineiro Devolveu pra Danilo Vem pro cruzamento Pra área Passou a zaga Lá atrás Tirou de qualquer forma Afasta de qualquer forma Marcelo Bispo A bola cai no meio do caminho Subiu o Milton Júlio Ele tira Recua a bola Para a pau Henrique Meteu na fogueira Subiu pra tentar Aplicar pela aposta Lava o fio Chegou o zagueiro Mandou pra trás Afasta de qualquer forma Bruno Peroni Dá um balão Ganha a leitou E a bola sai pra fora Lateral cobrado Pra Ferroviária Recua a bola Para a pau Henrique Henrique volta Um pouquinho mais O toque Limbalando o time Da Ferroviária Renato Xavier Lá atrás A bola Para o Patrick Daí pro goleiro Rodolfo Aí começaram outra vez O ataque O time da Ferroviária Temos jogados 2 minutos e 30 Cravados Do primeiro tempo Placar de 0 a 0 0 pra Ferroviária 0 para a equipe Do Novo Horizontino Placar da Nélvio Tintas do Futebol Da Radiopultura Desce pro ataque O time da Ferroviária Trabalhando ainda No seu campo defensivo 0 a 0 Placar do jogo Ficou no chão O jogador da equipe Da Ferroviária Caiu o Alameneiro O juíster Que a jogada foi legal E lá vem o time Do Novo Horizontino Pela direita Carlinhos Vai perto da linha Ele fundou pra cruzar Veteu a bola Bateu no goleiro Rodolfo Rodolfo tava mais Pro lado direito E a bola foi mais Gente a trave Ele voltou-se a tempo Mas não conseguiu Fazer a defesa Permitiu a saída Ali pra lá pra fora Escanteio para o Novo Horizontino Cobrar na direita Detalhe para contato Materiais elétricos No futebol da cultura É o cruzamento Foi do camisa 8 Carlinhos Que na verdade Tá de lateral direito Com a 8 A bola acabou rebatendo No goleiro Linha de fundo Escanteio Leandrinho cobra Prepara-se Leandrinho Vai cobrar Passamos os 3 minutos e 30 Do primeiro tempo 0 a 0 Leandrinho pra bola Pro levantamento Pra área Chega tirando bem A zaga da ferrovia Com Thiago Adam A bola voltou Voltou E Leandrinho Tá pedindo lá Na passagem do Leandro Ouve a falta Passou pela bola Pegou o jogador Da equipe do Novo Horizontino O juiz para o jogo E marca a falta Pro time de Novo Horizonte Cobrar É uma falta Que leva perigo lá Pelo setor direito Entre a linha Lateral E a linha da grande área Pelo setor direito De Novo Horizonte Leva perigo Em Marcos Que eu queria É a falta Do Alain Mineiro Pra cima do Carlinhos Ali 200 companheiros De Ferroviária Fez a falta O Alain Mineiro Já saiu até definir Porque tá pendurado Não quer ficar fora Do próximo jogo Falta Vem Carlinhos Prepara-se Pra tocar na bola O jogador Carlinhos É ele Quem vai cobrar Vai levantar Na boca do gol Do time Na Ferroviária Te cuida Sai Rodolfo Ferroviária Zero Novo Horizonte Zero A torcida Do Novo Horizonte Se manifesta Aqui na arena Prepara-se Pra cobrar Não há formação De barreira Vem o jogador Da equipe Do Novo Horizonte O Carlinhos Vai meter a bola Da fogueira Te cuida Te cuida Rodolfo Goleiro Da Ferroviária Zero a zero No placar do jogo Retardada A cobrança Autoriza o árbitro Toma a posição Carlinhos Vem pra bola Meteu direto Levantou Muito pelo alto A bola passou Não chega a sair Pela linha Ele funde Sai pela linha Lateral E sem possibilidade De dominar a bola O jogador Do Novo Horizonte De um Picasso Na bola Jogou pra fora Posse de bola Na defesa Para a equipe Da Ferroviária Na Empresa Cruz Você tem conforto De ônibus novos E paga a passagem Do cartão Empresa Cruz Há 76 anos Na estrada Com você O Varejão Passarinho Informa Você está ligado No futebol Da cultura De Araraquaro Som da liderança Dos campeões Da bola O Varejão Passarinho Vamos chegando A seis minutos De partida Do período inicial Prógeno Pintor Ferroviária A zero Novo Horizonte Tiro zero Vem a Ferroviária Escorrega O jogador Da Ferroviária Patrick Dá bem Na cobertura Sai tocando A bola lateralmente Para Paulo Henrique Vira o jogado Meteu a bola Para Milton Júnior Saiu do primeiro Saiu do segundo Argas passadas Vem Milton Júnior Meteu a bola Para Alan Mineiro Dominou com a perna Esquerda Se passar Foi para a grande área Acaba caindo Alan Mineiro Juiz no barca Falta Diz que foi Inseração Do jogador Da ferroviária A bola tirada Pelo Zaqueiro Marcelinho Levantada Desfiada Pela zaga Da ferroviária Roberto Mandou a bola Para fora Lateral Aí Aí Meu caro Marcos Que eu queria Silêncio A torcida Xinga o juiz E pede pênalti Olha Zé Aqui debaixo Deu para ver o seguinte O jogador Deu carrinho Tudo bem Que ele tocou Na bola Mas antes Do pé dele Chegar na bola Pegou o tornozelo Do Alan Falta E ele estava Em cima Da risca Da grande área Muito bem Zequinha Abelizário A ótica Do comentarista Dos campeões Da bola Para S A colchões Foi pênalti Ou não Olha Se foi pênalti Eu não sei Não dá para ver Mas que foi Falta Foi O Alan Tocou Venceu Tudo bem Que ele abriu o passo Mas o jogador Segurou a perna dele Não tem vantagem É falta Um ponto Negativo Para o arbitragem Hora certa Solcia Seguros No futebol Da radiocultura Em Araraquara Solcia informa 19 horas e 8 minutos Jefferson de Oliveira Solcia Seguros Honestidade E tradição Em seguros Atenção Torcedor do Brasil Conferindo comigo Nelvio Tintas A roja do pintor Gira o placar Do futebol Na cultura Rádio Dos campeões Da bola Os campeões Da bola São jogados 7 minutos De partida 7 do período Inicial No placar Da Nelvio Tintas No futebol Da cultura Tem Ferroviária A ferroviária Tem zero No Horizontino Também tem zero A cultura Tem Vaguinho Fiorini Série A1 No campeonato paulista 38 No primeiro tempo No Morumbi Segue São Paulo E Red Bull Zero a zero Vem pra cá Nelvio Tintas Cultura Alto posto Max Gas Qualidade em atendimento Combustíveis E conveniência Lá vem a ferroviária Bola levantada Bateu No toque Do Danilo Sacramento Explodiu No jagueiro Da equipe No Morizontino E saiu pra fora Bola saiu Pela linha Da taraba Lança E varal Para a equipe Da ferroviária Cobrar Já foi cobrado O Horizontino Tenta dominar Bola Bola trocada Pra fora O juiz pega Assistente Confirma Lá do lado esquerdo Campo ofensivo Da ferroviária Lateral Para a equipe Da ferroviária Cobrar Prepara-se Roberto Faz a flexão Movimenta a bola Pra Tiago Adam Faz o pivô Comandante Ataque na ferroviária Meteu pra Roberto Se passava Bola bateu Na perna dele Fugiu ao controle Do ar Na esquerda Do time Da ferroviária E fica nas mãos Do goleiro Tom da equipe Do No Morizontino Atenção Torcedor do Brasil Conferindo comigo Nelvio Tintas A loja do pintor Giro placar Do futebol Na cultura rádio Dos campeões Da bola Dos campeões Da bola Jogados nove minutos Da etapa inicial Na arena Campeonato Paulista De futebol Dos campeões Da bola Campeonato Paulista De futebol Da série A2 Na cultura No placar Da Nelvio Tintas Tem Ferroviária Ferroviária A zero E vem pra ataque Desceu Fim do primeiro Vim do segundo Rolou a bola Passou Alamineiro Se ficar na cara Do gol Vai fazer Travou A zaga Sobrou Alam Saiu Da linha Da bola Não deu Ele vinha voltando E a bola Travada No ataque E a ferroviária Sobrou lá na frente Recuperar a posse de bola Com Alamineiro Consegue Lá vem Renato Abriu aqui Fio domina Tentou invadir A grande área Fintou Mas ficou na tentativa Estende a perda Para cortar De qualquer forma O jogador Tiago Pereira Gira a bola Para a frente Ainda do seu campo Defensivo Em buscar Jogo tímido Novo de Juntino Levanta um sufoco Danado Na equipe da ferroviária Faz o passe Tiago Pereira Abriu lá Do outro lado Vem de trás Marcelinho Rompe a linha Invisória Vamos caminhando Para dez minutos Da etapa inicial Passe errado Recupera a posse de bola O time da ferroviária Com Renato Xavier Solta para Alamineiro Vem trabalhando Pelo meio de campo Vem protegendo a bola Artilheiro do time Da ferroviária Rola a bola inteligentemente Para Danilo Sacramento Aqui pela ponta Passou para receber Paulo Henrique Bola meio curta Mas Paulo Henrique foi Por baixo na trava O quarto zagueiro Bruno Peroni Joga a bola para fora É lateral Para a equipe da ferroviária Com a bola Ferroviária zero Do horizonte Tiro zero Do placar dos campeões Da bola para o anel Viu tinta Zoroja do pintor Vem a ferroviária de novo O fio faz o passo Para o Henrique levanta Atenção Meteu na cara do gol Vai dominar Trabalha bem Tiago bateu Para o gol Passou Espalma o goleiro Espalma e segura Em seguida Com o toque No comandante Ataque Tiago Lademan Fez o pivô Girou Mateu de esquerda Para o gol Em dois tempos Tom faz a defesa O goleiro Do novo horizonteiro Informação Detalhe Para contato Materiais elétricos No futebol Da cultura E na rádio Luzes da ribalta De Santa Bárbara do Oeste É fez a proteção ali Virou e mandou De pé esquerdo Para o gol Fez a defesa O goleiro em dois tempos Olha Zé Se a fera arriscar de fora Pode até fazer o gol O goleiro está nervoso Até agora Ele só não pediu O telefone do Gandula Tanta coisa Que ele perguntou Para o Gandula Que traz o gol Vem a Ferroviária Linda jogada Opa Puxado pela camisa O Danilo Sagrado O juiz não deu Que vergonha Que vergonha Oh seu juiz Visível a falta Foi puxado pela camisa O jogador da equipe Da Ferroviária E o Bandeirinha Também um covardão Omisso Omisso Foi na cara dele E ele não marcou Mas que vergonha Que lance Lance claro Não marcou Foi na camisa dele Puxado pela camisa O jogador Danilo Sagrado Poderia ficar na cara Do gol Marcos Que o que lhe conta O detalhe Para contato No futebol da cultura Só uma coisa a dizer Vergonhosa a arbitragem O árbitro e o assistente Um A camisa do Danilo Ficou até torta Se ele não é puxado Zé Ele sairia cara a cara Com o goleiro Da equipe do Novo Horizonte Lá vem a Ferroviária Toque de Ana Mineiro Correu o fio Chegou primeiro O árbitro do jogo Dobla as marcas das flores Vamos tirar flores E vamos usar espinhos Para a Erende aqui Muito fraco Ele estava acompanhando O lance Em cima do lance O jogador já foi puxado Quando começou a ganhar A corrida O jogador tentou puxar Pelo braço Não conseguiu Segurou pela camisa Foi derrubado Escandaloso Olha Tomar cuidado Com essa arbitragem Porque ele é muito fraco Com o seu estarigado No futebol da raciocultura Vem o Novo Horizonte Jogada perigosa Ela vem a bola Pro gol Bateu pro gol Leandrinho A bola explodiu Na zaga Na ferroviária Fica com Danilo Sacramento Trabalhando lá Pelo setor esquerdo Faz o passe Vira a jogada Para Renato Xavier Que vem alimentando O contra-ataque Do time da Ferroviária São jogados Exatamente até agora 12 minutos e 45 Do primeiro tempo Placar da Nel Viu tinta A loja do pintor No futebol Da raciocultura Zero para a Ferroviária Zero para o time do Novo Horizonte A Solcia Seguros Agora tem o certificado digital Que permite assinar digitalmente Qualquer tipo de documento Você e sua empresa Economizam tempo Com total segurança Solcia Seguros Honestidade Tradição e Seguros Alô Mauro Alô Sérgio Todo timaço Da Solcia Seguros Ouvindo a cultura E torcendo demais Periquimira Ferroviária Hora certa Solcia Seguros No relógio da Solcia 19 horas e 14 minutos Solcia Seguros Honestidade Tradição e Seguros Atenção Torcedor do Brasil Conferindo comigo Melvio Tintas A loja do pintor Giro placar do futebol Da cultura No som da liderança Dos campeões da bola Os campeões da bola 13 minutos Jogados do primeiro tempo 13 do primeiro tempo Lá vem a Ferroviária Enfiada a bola Tiago Adam Atenção Desceu Invadiu Meteu na cara do gol Bateu na zaga Explodiu na zaga E aí na tentativa De contra-ataque Da equipe do Novo Horizonte Fez a falta O jogador da Ferroviária Fez a falta Do jogador da Ferroviária Para impedir a progressão Da equipe do Novo Horizonte A verdade Marcos Chiochini É que o time da Ferroviária Vai apertando Vai apertando Marcos Chiochini Lá vem a Ferroviária De novo Roberto pela esquerda Vai penetrar Pela grande área Tocou Passou Pedalou Batou Cruzou A bola saiu Meteu a bola Para o gol Lateral esquerdo Travou Em cima Marcelo Agora Inspirou Subiu Saiu Pela linha De fundo Escanteio O Baralti Vira a Ferroviária Cobrar Amadurecendo O primeiro gol Do jogo Amadurecendo O primeiro gol Do jogo Alain Mineiro Vai cobrar Alte de Esquinado Capricha Alain Capricha Alain Para a carta Zero a zero Para a carta Nelvio Tintas A loja do pintor Alain Mineiro Para a batida Levantou Na cara do gol Bateu no corpo Do jogador Da equipe Na Ferroviária Fio faz a volta Recua A bola Alain Vem e levantou Direto Para o gol Para fora do gol Cai atrás do gol Titão Assustado O goleiro Novo Horizonte Tira a bola Se perde Para fora Tiro de meta Titão Vai cobrar Em que tom Ele vai cobrar O tiro de meta Aí meu caro Para ver se acalma Também O goleirinho Nervoso Entrou numa fogueira Também Com o Veloso Se machucando Ontem O último treinamento Em Novo Horizonte E na cobrança Escanteio Fez o pivó Ali o Luan Devolveu Para Alain Mineiro Que cobrou Escanteio Na reposição Quase quase surpreendeu Lá vem o Novo Horizonte Tira uma já bola Muito mal Levantada No meio do campo Levantou errado O Carlinhos Fica fácil Para Rodolfo Rodolfo levanta a bola E a Ferroviária Vem para o ataque Desce para a direita Com o fio Com o Alain Mineiro Veio desequilibrado Ele perde a bola Afasta de qualquer forma O dedo Acaba com o perigo Levanta a bola Buscando a colocação Do Carlinhos Ferroviária Briga pela posse Na bola Não entrega nunca E sobrou de novo Para a Ferroviária Lá vem Roberto Desceu Invadiu Penetrou Cruzou Bateu na zaga A bola explode Vai para fora Pela linha de fundo Ele bateu A meia altura Chegou voltando No grito da galera No grito da torcida Afi 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 Bora vai para fora Pela linha de fundo Escanteio Alain Mineiro Vai cobrar na esquerda Ajeita a bola Lá vem o artilheiro Da Ferroviária São quase 16 minutos Do primeiro tempo Lacar da Nélvio Tintas A loja do pintor Zero para a Ferroviária Zero para o novo horizontino Ajeita a bola Alain Mineiro Com ele vem a torcida Vem o coração Do torcedor Da Ferroviária Alain Mineiro Impulsionado Pela torcida Vem para a batida Perna direita Levanta na cara No gol Tira de qualquer forma A dita para acabar Acabar o movimento Com o perigo Mas a bola caiu Caiu dominada Pelo Renato Alain Mineiro Levanta na cara No gol Desfriado A bola Batou de cabeça E é gol Gol Pedro Albiária Pedro Albiária Pedro Albiária Pedro Albiária Tiago Albiária É da Ferroviária É da Ferroviária É da Ferroviária Tiago Adam Tiago Adam Na bola levantada Tocada pelo Alain Mineiro Ele subiu Tocou de cabeça A bola bateu na trave Vencendo o goleiro Tom O goleiro estava no chão A bola bateu na trave Vertical esquerda Bateu no corpo do goleiro E foi para o fundo E foi para o fundo do gol A Ferroviária Inaugura o placar Danel Viu Tintas Aqui na Arena Da Fonte Na marca exata De 17 minutos Cravados Do período inicial Ferroviária Tá lá dentro Tá lá dentro Tá lá dentro É da Ferroviária É da Ferroviária É da Ferroviária Tiago Adam Cavizanovi Tiago Adam Cavizanovi Tiago Adam Cavizanovi Tiago é o nome dele Ferroviária Partido o goleiro Tom É o primeiro gol Da Ferroviária São ligados Os celulares Aqui na Arena A torcida faz Uma festa incrível Comemorando o primeiro gol Do time da Ferroviária Ferroviária 1 do Horizontino 0 Ferroviária 1 do Horizontino 0 E agora Tom Pega a bola Passa a bola Bota a bola Pra rolar Bota a bola Pra rolar É isso aí Tom Bota a bola Pra rolar A Ferroviária Sai na frente Com o gol De Tiago Adam Ferroviária 1 do Horizontino 0 Sai por ataque O time de Novo Horizonte Daqui a pouco O detalhe do gol Para contato com Marcos Queoquine Opinião da Marina Opinião do Zequinha Pra S.A. Colchões do Futebol Da Rádio Cultura Lateral cobrado Prepara-se o Novo Horizonte Tenta descer Pra esquerda Bola desviada de cabeça Chegou lá atrás Pra tirar Corta muito bem Patrick Levanta a bola Pro meio do campo O Novo Horizonte Tem que mudar Naturalmente A sua forma de jogar Aquela escolhida Pelo Guilherme Já não dá mais Já não dá mais O detalhe do gol Pra contato Daqui a pouquinho É com você Marcos Queoquine Daqui a pouquinho Vem o Novo Horizonte Roberto Toca na bola Joga pra fora Contato E o gol Marcado pelo Thiago Adam Ferroviário 1 a 0 É no segundo lance Aí do levantamento Subiu mais que todo mundo Foi o oportunista O Thiago Adam Cabeceou E cabeceou com força Pra trás A bola bateu na trave E pra azar do nervoso O goleiro O Tom Ele não esperava A bola bateu no ombro dele E morreu no fundo do gol Correu pro abraço Fez coraçãozinho Pra torcida E pra sua esposa Lá no setor VIP Thiago Adam Sai na frente A Ferroviária Explode de vez Arena da Fonte 1 a 0 Detalhe pra contato Materiais Elétricos Contato tá na mão Ligue 34619200 Contato tá na mão É Contato tá na mão Alô Rodrigo e todo o pessoal Da Contato Em Araraquara Em Américo Brasiliense Vibrando com o futebol Da Ferroviária Zequinha Pra S.A. Colchões Ferroviária Faz 1 a 0 Zeca É A Ferroviária Vinha já merecendo o gol Logo no começo do jogo O Novo Horizontino Tentou apresentar Um esquema tático De início Pra tentar marcar de saída Já tomou um sufoco Mudou todo o esquema E agora ele não tem esquema nenhum O goleiro tá quebrando bola pra frente Tentando buscar alguma coisa E eu comentava com a Marina Um pouquinho antes do gol Saiu primeiro Vai virar um balaio Se o Novo Horizontino Não mudar o seu sistema de jogos Vai tomar um balaio aqui na arena Você está ligado no futebol Da Rádio Cultura De Araraquara Tem gol do futebol A Rede Balança Cultura informa Autodísel informa Série A1 do Campeonato Paulista 44 do primeiro tempo No Morumbi Cobrando falta Rogério Senemar Agora São Paulo 1 Red Bull 0 Autodísel Atendimento amigo Cultura Autoposto Max Gás Qualidade Atendimento Combustíveis E conveniência Autoposto Max Gás Contatória Do Residencial Dama Telefone 3-3-3-5-50-50 E tem Autoposto Max Gás Na esquina da 9 de Julio Com a Prudente Alô Júnior Toda a equipe Max Gás Forte abraço Dos campeões Da Bola da Cultura De Araraquara Conheça o showroom Pera Valente Da Casa Barbieri Na Casa Barbieri As boas ofertas Continuam sempre Casa Barbieri Qualidade Requinte Imóveis De decoração Alô Nilson Luiz Antônio Emílio Pessoal da Casa Barbieri Tenta nesse Para ataque Estive na ferroviária Vai dominar Milton Júnior Torbeçou Ficou no chão Juiz E o afalto E o afalto No meio campista No camisa 11 Cléo Silva Do time Do Novo Horizonte E a falta Para a equipe Da Ferroviária Cobrar Vamos passando Vamos chegando A 21 minutos Do período inicial Placar dos campeões Da Bola da Rádio Cultura De Araraquara Para Nelvio Tinta Zaroja Do pintor Ferroviária Um Novo Horizonte No zero E a falta Para a equipe Da Ferroviária Cobrar É na linha intermediária Defensiva Da equipe De Novo Horizonte Prepara-se Renato Xavier Se arrependeu Voltou E agora ele tocou Meteu a bola Buscou o Thiago Adam Tentou girar o corpo Acaba perdendo a bola Bola mal lançada Chegou o Paulo Henrique Recupera pelo time Da Ferroviária Na velocidade Tocou Saiu para receber Lá vem o Paulo Henrique Tira Marcelinho De qualquer forma Limpa a meia lua Da grande área E toca a bola para trás E aí o Patrick vem Recua a bola para Rodolfo Na queda da bola Rodolfo tocou com categoria Faz o movimento de bola Sai jogando Tocando na bola Luan Luan Faz o passe Renato domina Pelo meio de campo E lá vem com ele O time da Ferroviária O juiz atrapalha um pouco A bola foi devolvida Para Newton Júnior É assim ter o time da Ferroviária Levantamento para Alan Mineiro Forte demais A bola fugiu do Alan Nem chegou a tocar nele Nem ele tocar na bola A bola fica nas mãos do goleiro Sai da meta do goleiro Tom para fazer a defesa Autotismo Informa no Futebol da Cultura O pessoal da fiscalização Nos ajudou Eu fui ali dar uma olhada Rapidamente Para trás tem gente Você precisa ver um mar de gente Que tem aqui na frente Da arena da fonte Com certeza Hoje passa de 10 mil Torcedores aqui na arena Da fonte brincando E a gente lamenta Esse pessoal de fora De fora do estádio Verdade É a diretoria da Ferroviária Vai ter que tomar Providências com relação a isso Eu vou tentar falar Com o comandante Porque a informação Que veio da polícia Aqui Alguns policiais Foi o seguinte Foi pedido Para a arena Para o pessoal da arena A liberação De outras catracas Ou que retire as catracas Para dar mais espaço Para a revista Depois a gente Sabe se o pessoal Passar pelo intervalo Ou ouvir o pessoal da arena Se eles receberam Esse pedido ou não Mas o detalhe Mais importante É que tudo isso Tem que ser tratado antes Tem que ser tratado Em cima da hora Tirar catraca Colocar catraca Não sei Mas foi já pedido Antes do jogo Bem antes do jogo Contra o Santo André Então a polícia Então a polícia pediu Então a polícia pediu Então é bom a gente Ouvir o comando Para que as críticas Sejam justas Tá Lá vem a bola Para a área Da equipe Do Novo Horizontino Chega a zaga Para dividir o goleiro Ficou parado E aí o zagueirão Que falta de categoria Mandou a bola para fora Que falta de categoria Mandou a bola para fora O Bruno Joga para a pera A linha de fundo A Ferroviária aperta A queda no segundo É um espetáculo maravilhoso Na areia da fonte O estádio é claro Precisamos de 20 mil pessoas Para lotar Mas ó Vamos passar de 10 mil hoje A passa fácil Olha que espetáculo lindo Lindo, lindo Vai cobrar um escanteio O time da Ferroviária Danilo para a batida Abre o levantou Na cara do gol Saiu o goleiro Tom para dar um soco Na cara da bola Jairbe ganhou a parada Vira lá atrás Tira de qualquer forma O Denem levanta A equipe do Novo Horizontino Mandou a bola para frente Mas Roberto Está lá para dominar Patino escorrega Mas não perde a bola 1 a 0 Para a equipe da Ferroviária Andou para a cara Danilo Viu Tintas a roja do pintor Desce para o ataque O time da Ferroviária Para a movimentada Milton Júlio Passou a bola Soltou para Paulo Henrique Tudo isso aqui No campo defensivo Na Ferroviária De Paulo Henrique Para Renato Xavier Trabalhou com Luan Grande figura do time Da Ferroviária É o Luan Jogador da Ponte Preta Emprestado a Ferroviária Roberto Trabalha pela esquerda Faz o passe Meteu lá pela ponta Tentou o giro De qualquer forma O Thiago Adam Acaba perdendo a bola Que é recuada Sai tocando na bola Marcelo Para afastar o perigo Que ronda a meta Da equipe do Novo Horizontino Jogou a bola para a deda Que volta para o zagueiro central Vamos a 24 minutos 24 minutos Cravados Do período inicial No placar Danilo Viu Tintas a roja do pintor Duas rojas em Araraquara Uma roja em Natão Um para a Ferroviária Gol de Thiago Adam Serra para a equipe Do Novo Horizontino Ferroviária Vai chegando a 37 pontos Na classificação do campeonato É claro que temos muita coisa Pela frente Só temos metade Do primeiro tempo E é claro Todo o período complementar Mas vai bem O time da Ferroviária Um abraço Ao doutor Marcos Garrido Advogado Torcedor fanático Fervoroso Da Ferroviária Alô doutor Marcos Garrido Um forte abraço Dos seus amigos Dos campeões Da bola Da radiocultura Parejão Passarinho Saúde Alimentação saudável Para você Parejão Passarinho Informa Este é o Futebol da Cultura O som da liderança Dos campeões Da bola Um grande abraço Aos amigos E a clientela Sensacional Do Varejão Passarinho Tanto em Araraquara Como em Américo Brasiliense Um abraço Para o Juarez E para o Gilmar Que são irmãos E ouvintes Dos campeões Da bola Alô Juarez Alô Gilmar Forte abraço Da equipe esportiva Dos campeões Da bola Na radiocultura Vem para o ataque O time da Ferroviária Lançou Luan Movimentou Para o jogador Da equipe da Ferroviária Alain Mineiro Trabalha Alain Mineiro A bola voltou Outra vez Roberto fez o passe Alain dominou Vai protegendo A saída Ele bola O time do novo Horizontino Luta muito Mas perde o jogo Para uma zero Alain meteu a bola Para a esquerda Outra vez Domina bem A bola O time da Ferroviária Vem para o ataque Atenção Confio Pode bater Para o gol Prefere o passe Alain Mineiro Domina Fica de frente Para o gol Mas está longe Lançou Tocou para Thiago Fez um dois Thiago Invadiu Para fazer Para fazer Tocou Passou E a gol Gol Milton Júnior É da Ferroviária É da Ferroviária É da Ferroviária Na participação De Thiago Adam No toque no fio Na conclusão Espetacular Do Milton Júnior Pelo quadro geral Da jogada Um lance Espetacular No ataque No tiro Da Ferroviária Uma jogada Espetacular Na triangulação Da Ferroviária Com a participação De jogadores Importantes E o arrebate Final de Milton Júnior Que progrediu Pela grande área E bateu de perna Esquerda No alto Vencendo o goleiro Tom E marcando O segundo gol Da Ferroviária Aos 27 minutos Aos 27 minutos E partida Do primeiro tempo Tá lá dentro Tá lá dentro Tá lá dentro É da Ferroviária Milton Júnior Camisa Tirou Viro Oito Milton Júnior É o nome dele Milton Júnior É o nome dele Milton Júnior É o nome dele Ferroviária 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 2 No Horizonte No Zero Ferroviária 2 No Horizonte No Zero A torcida vai A loucura Aqui na arena A torcida vai A loucura Na arena Comemora o segundo gol Do time da Ferroviária Comemora o segundo gol Do time da Ferroviária A torcida vai A loucura Na arena Comemora a vitória Ferroviária 2 No Horizonte No Zero Ferroviária 2 No Horizonte No Zero E agora Tom É isso aí Tom Bota a bola pra rolar Terroviária 2x0 Contato materiais elétricos E o gol de Milton Júnior Marcos Chiochini Não foi faminha Mostrou companheirismo ali do elenco da FF A bola trabalhada desde trás da tabelinha Danilo Alamineiro Alamineiro Thiago Adam Thiago Adam, Milton Júnior que fuzilou o goleiro Lindo gol da Ferroviária pelo trabalho De toda a jogada Camisa 8 da Ferroviária marca o seu primeiro gol Na Série A2 Segundo da Ferroviária na Arena da Fonte Poeteira Tá aberto hein E o detalhe do gol pra contato materiais elétricos Contato tá na mão 3-4-6-1-9-2-0-0 Contato tá na mão Alô Inês Grande ouvinte dos campeões da bola Com certeza da sua cadeira de rodas Mas estando aqui na Arena da Fonte Ela que teve um problema de saúde Graças a Deus está se recuperando muito bem E pra que essa recuperação seja apressada Nada melhor que a vitória e nada melhor que o acesso da Ferroviária A Inês que é gerente da Hyundai Grande ouvinte dos campeões da bola Torcedora fervorosa da Ferroviária Saúde pra você Uma recuperação plena Você é uma grande guerreira Os campeões da bola tem por você o máximo respeito Inês Um forte abraço Um beijo no coração Um beijo pra você Pra toda a sua família Recuperação plena São os votos sinceros Dos seus amigos Dos campeões da bola E de toda a coletividade da Ferroviária Que quer você Inteirinha de novo Torcendo pelo time da Ferroviária Aqui na Arena Dentro desse abra ataque O time da Ferroviária Houve uma falta clara Em cima do atacante da Ferroviária Que o juiz não marca Arbitragem calamitosa No primeiro tempo Nesse abra ataque Equipe do Novo Horizontino Mas como corre o time da Ferroviária E o Milton Mendes Deu as suas explicações Aqui na preparação física Sempre com bola Sempre com bola Lá vem o Novo Horizontino Na área da Ferroviária Por baixo Corta bem a zaga Chega a bater Que encurra A bola pela linha E no fundo Escanteio O Novo Horizontino A velocidade da Ferroviária Impressionante Zequinha A Ferroviária tem um preparo físico grande Esse sistema de trabalho Que eles estão usando Que é treinamento É intensidade de jogo Funciona muito bem O time do Novo Horizontino Tá perdido dentro de campo Zequinha Ele não sabe pra onde vai Achou o escanteio Agora E Milton Júrior Vem pro jogo Tava fora do jogo Aqui a Ferroviária Do cruzamento Feito lá Da direita Pelo Carlinhos A zaga tirou Ainda é do Novo Horizontino Em deda Alimenta pela ponta esquerda Corre atrás A bola Tiogo Pereira Tenta a primeira fita Mas o Panteira Já tá pegando Lá do outro lado Leandro Matos Feitosa Panteira quadriculada Pegue impedimento De ataque Do time do Novo Horizontino Quem tem Unimed Tem mais Mais confiança Corpo clínico Com mais de 400 médicos Em Araraquara e região Quem tem Unimed Tem muito mais Não saia de férias Sem antes passar No Nenê Escapamentos e pneus É o maior centro automotivo Da região Revisão completa Em seis vezes Sem juros Aproveite Nenê Escapamentos e pneus Na 15 de novembro Entre 4 e 5 Arturo e Nenê Um forte abraço Veio o Novo Horizontino Para o ataque Girada a bola Trabalhou bem Lá vem Leandrinho Para bater Levantou para a grande área Bola perigosa Caiu o jogador Do Novo Horizontino Mas o bandeira O assistente Já pegava impedimento Pois não Zequinha Belisário Não dá mais Para o Milton Júnior Ele voltou Já voltou sentindo E agora desabou no chão Pegaram ele Legal naquela É O Marcelinho Nem amarelo Ele deu um pontapé Sem bola Poderia ter sido expulso Porque ele agrediu O Milton Júnior Tá sentindo o joelho ali Lesão que preocupa Zé e Vaguinha Zequinha Vai embora O Milton Júnior Com a 8 Autor do segundo gol Um lindo gol Da Ferroviária E vai entrar o Jairo 16 Já nota aí Zé Milton Júnior Vai embora Com a 8 16 Jairo na Ferroviária Informação Para Teto Novo É uma pena Teto Novo Teto Novo Os momentos Teto Novo Acabamento Teto Novo Cultura É uma pena Zé Roberto Porque vinha jogando Muito bem o Milton Júnior Estava sendo uma sustentação Muito grande Para o meio de campo Espero que o Jairo Possa suprir Essa deficiência E espero também Que a contisão Do Milton Júnior Não seja séria Agora Uma covardia O que o rapaz fez Ele tomou um drible Aqui No meio de campo E ele deixou o pé Deixou o pé feio Acabou pegando E acabou machucando O jogador da Ferroviária Tá fora É uma pena Tomar cuidado Agora né Zé Roberto Porque o Novo Valentino Parece que é diferente Do Monte Azul O Monte Azul perdeu Mas perdeu jogando bola E o Novo Valentino Não tá aceitando A superioridade da Ferroviária Agora Zéquinha Que árbitro O nível de árbitro Eu ia falar Tá terrível Arbitragem horrível Marquinhos Esse nosso amigo Que a federação Mandou pra hoje Aqui fraquíssimo Deve ser Da terceira linha Da federação É árbitro De nível de série B Pra barba Pra pintar Pra pintar Ele já é ruim Você está ligado Onde vai chegando Para S.A. Colchões É gostíssimo Opinião Esportiva líder Do rádio Vamos chegando A 35 35 do primeiro tempo Placar Cantadel Viu Tintas A roja do pintor Dois para a Ferroviária Zero para o Novo Horizontino Que vem pra ataque Lá atrás Tira bem a zaga Porta de qualquer forma A zaga da Ferroviária Manda a bola pra fora Marquinhos Que o que me informando Pra autodísel Do futebol Da Rádio Cultura Um abraço ao Ferrares Ouvindo aí os campeões Da bola Sim, grande amigo Ao Cláudio Cassati Também ouvindo Os campeões da bola Rapaziada Gente boa E vibrando aí Com essa vitória De momento da Ferroviária Que vai aproximando ainda mais A Ferroviária da Unza Ferroviária E a terra no ataque Do Brizontino E lá vem o jogador Alain Mineiro Disparou Alain Mineiro Abriu a jogada Pela ponta esquerda Corre atrás A bola Ferroviária A chance boa A chance do terceiro gol Tentativa pela esquerda Lá vem a bola pro gol Pra fora do gol Carou mesmo Hein Marquinhos Um chute violento Que cobriu A barra transversal E saiu pra fora Saiu a bola Pela Língue De fundo Detalhe pra contato No futebol da cultura E da Rádio Luzes Da Ribalda Em Santa Bárbara do Oeste É, tá com a tocha Hoje o Thiago Ada Viu, lindo gol A lindo passe Pro gol do Milton Júri Agora essa jogada Tá aceso o Thiago Ada No jogo hoje Fez a jogada Tentou o surpreender Por pouco o surpreende O goleiro Uma bola venenosa Que olha Você não dizia Que traz A pegada É a bolada Ia ser forte Agora Zé Você não pode observar Aqui no lance O fio saiu na corrida Ganhou do lateral Parecia jogo amador O lateral puxou ele pela mão Pela perna Não deixou ele sair correndo Porque segurando E impedindo Se o árbitro tivesse atento Poderia ter marcado até falta Hora certa Sol se assegura Depois do ataque E a ferroira Vem passando o Paulo Henrique Acaba sendo a mortadela Do sanduíche Foi a mortadela Do sanduíche O juiz diz que não foi nada Que não foi falta Que não foi nada Hora certa Sol se assegura No futebol da Rádio Cultura A Sol se informa Dezenove horas e trinta e sete minutos Sol se assegura Honestidade e tradição em seguros Cultura Atenção torcedor do Brasil Conferindo comigo Nélvio Tintas A loja do pintor Giro placar do futebol Na cultura Rádio dos campeões da bola Os campeões da bola Trinta e sete minutos Trinta e sete minutos E trinta jogados No primeiro tempo No placar da Nélvio Tintas Na cultura tem Ferroviária Tem dois No horizonte Não tem nada Baguinho Segue lá em Rio Claro Velo Clube Independente Zero a zero Vem pra cá Nélvio Tintas Cultura Alto posto Max Gas O posto que o seu carro Esperava José Roberto Fernandes É comigo mesmo E a maior audiência Do rádio esportivo Em todo o interior Do estado de São Paulo Lá vem a ferroviária Renato Xavier Fez o passarão Atenção Invadiu o Thiago Adama E cruzou Vai sair o gol Sai Vai sair Vai sair É gol Gol Perroviária 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 Axel Renato Xavier É da ferroviária É da ferroviária É da ferroviária A torcida vai à loucura A torcida vai à loucura Aqui na arena Renato Xavier Duma jogada que ele começou Na linha intermediária Defensiva do time do Novo Horizonte Recuperou a posse da bola E desceu Foi como uma flecha Pra meia luba Da grande alha Saiu pra tabela Tocou Saiu pra receber Na saída do goleiro A bola ainda bateu No corpo do goleiro E subiu E foi pro fundo No gol do Novo Horizontino Na marca exata Na marca exata De 39 minutos 39 do período inicial Tá lá dentro Tá lá dentro Tá lá dentro Um golaço Pela constituição Total da jogada No arranque do camisa De número 5 Na tabela que ele fez Na devolução de bola Primeiro na soltura da bola Depois na devolução Depois do recebimento E no toque final Pro gol Um gol belíssimo De Renato Xavier Camisa 5 Do time da Ferroviária Marcando o terceiro gol Do time da Ferroviária Marcando o terceiro Da Ferroviária Ferroviária 1, 2, 3 Ferroviária 1, 2, 3 Ferroviária 3 Novo Horizontino 0 O gol é de Renato Xavier Um belo gol Aqui na Arena da Fonte Ferroviária Ferroviária 3 Novo Horizontino 0 E agora Tom Pega a bola Passa a bola Bota a bola Pra rolar Bota a bola Pra rolar É isso aí Tom Bota a bola Pra rolar Bota a bola Pra rolar Ferroviária 3 a 0 Uma festa maravilhosa Do torcedor Da Ferroviária Uma festa digna Das grandes tradições De uma equipe Que amanhã Estará completando 65 anos De existência Porque sempre Vamos nos lembrar Da Associação Ferroviária De Esportes Ferroviária 3 a 0 O detalhe do gol Para Contato Marcos Os Kiochini Contato Tá na mão Ligue 34619200 Contato Tá na mão Contato Tá na mão Ferroviária 3 a 0 E aí Zequinha A Belisario Vamos caminhando Pro final Do primeiro tempo 3 a 0 Para Ferroviária Um espetáculo Maravilhoso Do equipe Da Ferroviária Mostrando uma Total condição Física E tática Muito grande Esse gol Saiu em 4 toques A Ferroviária Tava dentro Foi um contra-ataque O novo horizontino Partiu Perdeu a bola A Ferroviária Partiu rápido Abriu seus dois laterais E o Renato Xavier Pra mim Um das grandes Cabeças Desse meio de campo Da Ferroviária Fez uma grande jogada E mereceu realmente O gol Agora o novo horizontino Vai ter que se cuidar O técnico já largou a mão Porque sentou no banco Já não fala mais nada Vai trocar os dois Deve fechar o seu sistema De defesa Se não sai daqui Com mais de sete Viu Zé Roberto Autodissel Atendimento amigo Autodissel Sempre com você Na estrada Amigo caminhoneiro Alô Odesso Alô Roberto Um grande abraço Dos campeões da bola Precisou Índio despachante Índio despachante Há mais de 40 anos Prestando serviços Com qualidade Alô grande amigo Índio Um forte abraço Dos campeões da bola Pra você Tem gol do futebol A rede balança Cultura informa Autodissel Informa Série A1 Do campeonato paulista Cinco do segundo tempo No Morumbi Alexandre Pato aumenta Agora São Paulo 2 Red Bull 0 Autodissel Atendimento amigo Cultura Atenção Torcedor do Brasil Conferindo comigo Droga vem Ligou Entregou Droga vem Uma loja em cada ponto Da cidade Ligue rede Droga vem 33369 mil Hoje é dia de genéricos Mais baratos Na rede Droga vem Droga vem Gira o placar geral Do futebol na cultura Com os campeões Da bola 43 minutos Jogados 43 do primeiro tempo No placar da rede Droga vem Na arena Ferroviária 3 Ferroviária 3 No horizonte No zero Vaquinho Fiorini Finalzinho do primeiro tempo Lá na cidade de Rio Claro Segue Rio Velo Clube Independente Zero a zero 33369 mil Droga vem Uma barça Ao marco Estrela Otacílio Júnior Gerson Todo o pessoal da rede Droga vem Droga vem Anaraquara Droga vem Américo Droga vem Matão Vamos caminhando para o final Do primeiro tempo aqui na arena Placar da Nélvio Tintas e da rede Droga vem Três para a ferroviária Zero para a equipe do novo horizontino Ferroviária vai jogando um belo futebol Futebol de raça E a arbitragem é uma calamidade Calamidade pública Arbitragem de Douglas Marques das Flores Para o Henrique aborteceu Zequinha no peito Não é claro Ele deu um toque no lateral da ferroviária Desce o time do novo horizontino Carninhos Meteu na cara do gol Chegou bem a zaga Domina com categoria A zaga da ferroviária Sai do sufoco Bola espichada na ponta Corre Atrás da bola do jogador da ferroviária Tenta dominar Danilo Sacrament Acaba ficando com a posse de Deda Deda recua Zagueiro central Levanta de qualquer forma Marcelo Bispo Para a descida pela direita Lá vem o Marcelinho E quando ele vem o novo horizontino Levantamento para a área da ferroviária Tenta o domínio Lá vai João Paulo Fintou Bateu para a cruzada Tira lá atrás Luan com muita categoria Volta outra vez Levanta João Paulo Para a desfiada na área da ferroviária Perigo para a equipe da ferroviária Caiu o adacante do novo horizontino É de pênalti Juiz não marca Anda ele se levantar Ele fica no chão No interior da grande área da ferroviária Vamos nos aproximando No final do primeiro tempo E aí A ferroviária manda Bora para fora Para que o atacante Do novo horizontino Que está caído no interior Da grande área Possa ser atendido Jogo está parado E o detalhe vem com Marcos Kioquini Para contato no futebol Da cultura É o jogador ali Jogador Vamos que vamos Agora sim Zé O jogador do novo horizontino Caiu ali e pediu o pênalti O próprio banco ali do novo horizontino Sequer reclamou E o árbitro ali foi para o atendimento Falou com o jogador ali Para não simular E vamos a 46 nesse primeiro tempo Zé Ó Só um detalhe viu Zé Estou falando com alguns Sostedores Dentre eles o Fabão O Fabão Bezegato Está sempre com a ferroviária É outro que na hora boa E na hora ruim Está com a ferroviária Esse sim Os portões foram abertos Às 18h10 Isso não pode ser Não é É um assunto que eu já falei Tem que ser resolvido É de sentar Discutir Conversar Porque imaginemos A ferroviária subindo E brigando pelo título Contra o Guarani No dia 3 de maio Aqui Então é um jogo Para lotar a arena Então é um esquema diferente Mas isso tem que ser conversado Tem que ser conversado antes Mas enfim Vamos para o jogo Depois você ouve o pessoal Da ferroviária Sobre essa questão Das catracas Se possível Ouvir o comandante Do policiamento Que é esse O trabalho Profissional Imparcial Dos campeões da bola Está certo Marquinhos? É isso que vale A informação precisa No instante Em que o árbitro Mostra o meio de campo E a pita final Do primeiro tempo A pita Douglas Marques Das Flores Final do primeiro tempo Na arena Lacar da Nélvio Tintas e da Rede Dragavê